Olá galera, estamos aqui no Pasterlanche com Yuri, Leilane e Rayane E hoje vamos começar o vlog do Felipe O nome do vlog eu ainda não sei, mas... Os temas eu ainda não sei, mas vamos começar o que os homens acham Pra você Rayane, o que os homens acham de hipotas duplas? O cabelo fica horrível com muitas duplas Mentira, a gente nem vê isso, entendeu? Isso não significa nada, por exemplo, vou depois mostrar algumas fotos E por exemplo, Leilane, pra você, o que os homens acham Quando vocês arrumam o cabelo antes de tirar a foto? Porque a gente vai sair perfeito Não, porque o cabelo fica do mesmo jeito Fica não, mas não parece que o cabelo é perfeito O que vocês acham que os homens pensam sobre a mãozinha de dinossauro na hora de tirar a foto? É, mais conhecido como o Jurassic Park Mas o arritinho com o cabelo, eu acho Não, é bonitinho, principalmente quando o joelho tá dobrado assim Fica show de bola E aí Yuri, dá tchau aí Valeu Ficamos finalizando o vlog do Felipe Ficou finalizando o vlog do Felipe